É pra botar bico pro alto e fazer dois da facção Com orgulho grita cria, sou complexo do alemão Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente Humildade, disciplina, pureza com o pé no chão Dizem que nós é tranquilos, mas não confunde não Em memória do chamusca, do dimim, do familhão Em memória do chamusca, do dimim, do familhão Levanta a mão pro alto e faz o dois da facção Brabão de pegar, brabão de pegar Que a ponta o galo canta firme no retão da canita Brabão de pegar, brabão de pegar Que a ponta o galo canta firme no retão da canita Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente Humildade, complexo Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente É pra botar bico pro alto e fazer dois da facção Com orgulho grita cria, sou complexo do alemão Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente Humildade, disciplina, pureza com o pé no chão Dizem que nós é tranquilos, mas não confunde não Em memória do chamuscado de mim do familhão Em memória do chamuscado de mim do familhão Levanta a mão pro alto e faz o dois da facção Brabão de pegar, brabão de pegar Que a ponta o galo canta firme no retão da canita Brabão de pegar, brabão de pegar Que a ponta o galo canta firme no retão da canita Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente É o ritmo do complexo Bonde da bala infinita e da gestão inteligente Tropa do macaco russo, só anda pra frente Tropa do macaco russo, só anda pra frente